Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like e, meu, uma coisa muito séria, ó Se esse vídeo aqui não bater 15 mil likes, eu não vou continuar com a série de Saruto, galerinha Porque, não sei, às vezes eu acho que vocês não gostam, às vezes eu acho que vocês gostam demais E não sei se é o YouTube que não entrega o vídeo pra vocês Por isso que eu falo, galera, deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal Que é assim o YouTube vê que você gosta dos vídeos e te entrega todos os vídeos, beleza? E também ativa o sininho, galera, ativa o sininho que você recebe todos os vídeos certinho, beleza? Então, mano, faz essas três coisas Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo Todos os dias temos vídeos, beleza? É um pequeno recado aqui pra vocês, então, meu, fiquem com o vídeo agora Deixa o seu like e manda aí pros seus amigos também, porque é muito importante, beleza, galerinha? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo agora Amo vocês, lembrando que tivemos dois vídeos já hoje, então dá uma passagem no canal que é nóis, beleza? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ah, sorvete, canara! Ah, eu preciso de lá tomar sorvete, canara! Você, Trinidad, você será presenteada! Você é a escolhida! Você é a próxima! Você será... Aqui terá a marca da perfeição de um deus Você receberá... Essa marca... A marca que subgrunhará... A marca que mostrará o verdadeiro poder de um deus Fique com essa marca Tome bom dia, E só você saberá o seu destino Só você Ai, meu deus! Meu deus, meu deus, meu deus, meu deus Eu achei que ter visto um cara mó grande aqui, meu deus do céu! Não, 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 não Eu já vi aquele rosto antes, meu deus do céu, o que aconteceu? O que aconteceu aqui? O que que você tá falando? Saruto! O que você tá falando? O que você me acordou? Você tava berrando? Por que? E por que você tava... Você tava peidando tanto como a... Parecia que tava peidando Eu não sei O que você acha que eu tava dormindo aqui agora E eu tive um sonho que... Que tinha um cara com um olho amarelo E ele falou que eu tava ganhando uma marca dos deuses É, o olho era igualzinho o seu, vovô Sasuke, meu deus do céu! Ah, como? Só existe eu com o Rinnegan Dourado por enquanto Eu já vi aquela pessoa em algum lugar, calma Em algum lugar Como assim? Em algum lugar, algum quadro aqui nessa casa Calma, calma, calma O que, o Boruto? É bem parecido com a marca do meu pai Ai, deixa eu ver Aqui, vovô Sasuke! Era essa pessoa aqui! Era essa pessoa! Você... Você sonhou com esse cara? Ah, eu acho que sim Sonhei, sonhei Sei lá, parecia que ele tava aqui, não sei Ele falou que eu tava ganhando uma marca Que só eu ia conseguir ver o meu destino Não sei, eu tô com medo, vovô Sasuke Eu tô com medo Você tem certeza mesmo que você viu esse cara? Sim, sim, sim Ele tinha uma voz muito assustadora Por que que ele fez comigo? Meu Deus, se você viu esse cara Ai, não pode ser! Ele já foi destruído há muito tempo atrás Como isso? Ele falou que eu ia ter os poderes de um deus Eu ia ser super poderoso E, meu Deus do céu Era um chacara roxo, vovô Sasuke Não sei o que que significa Me ajuda! Mas pensando bem Naquele cara Eu lembro que ele conseguia ter Ele tinha o mesmo poder do mangue que o do meu filho Ele conseguia parar o tempo Cuidado! Ai, meu Deus do céu! E foi ele que deu a marca pro meu pai Pra aquele... Como é o nome dele? Cauã... É... Cau... Cacau... Cacau... Como é o nome? Cauac! Ah, é! Cauac! Ele que deu a marca pro meu pai Pra esse cara? Isso mesmo Ai, meu Deus! E agora? Que que a gente vai fazer? Não era pra ter acontecido isso! Ai, meu Deus do céu! Mas, calma Eu não tô vendo nenhuma marca em mim Por enquanto Tá vendo? Não! Não tô vendo nada por enquanto Será que não é a coisa da minha cabeça? Isso? Sei lá! Será que não foi só um sonho? Mas você já tinha visto esse quadro aqui, né? Uma vez já, né? É, eu acho que... Ai, tira esse quadro daí, vovô! Eu não tô gostando dele! Ai, tá bom! Pronto! Ai, nossa! Eu vou escolher um depois Eu acho que eu vou pegar aquela foto que eu tenho Uma foto 3x4 que eu tenho De você dando um beijo no meu vovô Naruto Que? É? História essa? Ah, a minha avó Sakura me deu uma foto Sua aí no meu avô Naruto Dando um beijinho História essa que a Sakura te deu uma foto dessa? Ah, é? Tá lá na minha caixinha de brinquedo Não! Não, não, não! Não pega ela não! Não pega ela não! Não pode colocar aquilo lá! Você é pequenininho! Não pode ver uma coisa daquela Subiu do seu Ah, eu não vou te falar onde tá! Eu não vou te falar onde tá! Cadê? Eu vou usar meu renegão! Ah, não, não, não! Aí não vale! Eu vou usar as pônias de treinar, vai! Ai, tá bom! Tomara que tenha sido só um sonho mesmo Por causa do quadro! Ah, eu também acho que foi só um sonho! Sei lá! Cadê a Nara? Nara? Ah, eu... Se eu não me engano... A sua avó... Ela foi passear com ela! Ah, agora era da família! Então, é isso! Você agora vai voltar nesse assunto de novo! Ah, é porque ele é minha namorada, né, Vovu Shask? Ai, meu Deus! O quê? Ela é minha namorada, né? Vem daí! Ah, sei lá! A gente vai ficar namorando com a gente, né? O que que tem? Ela não é minha namorada! Ela só não sabe ainda, né? Ah, beleza! Então, quer dizer que ela é a sua namorada, mas ela não sabe? É! Ai, meu Deus! Vem logo, Saruto! Eu me enamorei várias pessoas, sabia, Vovu Shask? Só que elas nunca souberam! Ai, meu Deus, Saruto! Vem, vem logo, vem! Ai, meu Deus! Você parece um Jiraya! Ah! Só falta a roupa do Jiraya! Quem é Jiraya? É! É o cara que treinou o seu avô! Ah! Por isso que o meu avô ficou tão forte, né? Porque eu pareço com ele! O quê? Não, você só é fortão por causa de mim! Ah, beleza! Tá, onde nós está indo treinar, Vovu Shask? Vem cá! Ah, senão você pode acabar destruindo a vila, que eu sei! Ai, meu Deus do céu! Agora você não confia em mim, Mari, é isso! Confio, lógico que confio! Mas não para, né, confiar em você treinar no meio da vila, né? Ah, beleza! Eu não posso nem treinar mais no meio da minha vila! Lembra a última vez? Mesmo aquele container lá, você conseguiu destruir algumas coisas, meu Deus! Ah, beleza! Agora, tudo é que eu posso, Charuto, né? Tá, por aqui! Vem aqui, vem aqui! É aqui mesmo! Tá! Tá, muito bem! Vamos treinar agora o seu poder, o teu potencial! Vamos lá? Que poder? Vai, me falha! Vamos lá! Você tem que concentrar... Você sonhou com aquele cara, né? Sonhei! Ai, como é que eu posso dizer? A gente pode treinar algum tipo de energia, se tiver alguma coisa em você, isso aí vai se libertar, entendeu? Ai, meu Deus do céu, eu não tô gostando disso, se não tiver, né? Pera aí, rapidão, rapidão, deixa eu só pegar uma fotinha rapidão, pera aí, pera aí, rapidão, pera aí. Ai, meu Deus, o que você vai fazer? Ai, que fotinha que ele foi pegar! Juntos e transformação! Ai, meu Deus do céu, o que Deus vai fazer? Ai, meu Deus, é você! É você! É você! Não, 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 você não vai me derrotar essa vez, você não vai conseguir relar a mão em mim, você não vai conseguir relar a mão em mim, você não vai! Eu vou te pegar, eu vou te pegar! Você não vai! Você não vai me pegar, você não vai me pegar! Vou pegar! Eu vou pegar sim, vou pegar sim! Olha pros meus olhos, eu tenho o Rinergan dourado, olha pra mim! Você não vai me pegar, você não vai me pegar! Isso existe mesmo, isso é verdade Meu poder fluindo em mim Saruto Você não vai me pegar Você não vai me pegar Saruto, calma Saruto, calma Saruto, calma Saruto Saruto, você vai destruir a vila Pera, Saruto Quem é você para ligar da vila? Pera, Saruto Então você sabe fazer isso também? Eu também sei Droga, droga, droga Sai, Saruto Sai daqui Você que me deu essa marca Por que você me deu essa marca? Não, Saruto, pera aí Espera um pouco, Saruto Jutsu, de destransformação Sim Eu sabia Eu sabia que você tinha alguma Não aconteceu nada aqui não Não, não tô com nada aqui não Volta aqui Ai meu Deus, eu ia ver a marca Ai não, não Eu tô vendo já a marca Ai meu Deus Então era verdade aquilo Não foi só um sonho A gente tem que estudar essa marca Mas pera aí O que? Essa marca Ela é Ela é meio roxa É, ela é roxa Porque o chakra que ele me deu o sonho Era meio roxa também Vovô Sasuke Ela não Ela tem Ela tem Ela tem propriedades malignas E propriedades boas Como assim? Ai O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? O chakra Ele é chakra Ying Yang Entendeu, Saruto? Esse chakra Tanto é bom Quanto mal Depende de você Controlar Ai meu Deus Isso pode ser bom Ou isso pode ser ruim Depende de você Se você controlar De um jeito maligno Você vai acabar sendo Uma pessoa maligna E esse chakra Vai tomar conta de você Se você controlar De um jeito bom Ele vai controlar De um jeito bom Então eu acho Que se você ficar muito bom Você não vai querer Matar nada Nem destruir nada Nem se defender Então você tem que fazer Mais ou menos Ficar no meio Entre o bem e o mal Entendeu? Ai meu Deus Por que tudo comigo? Por que sempre comigo? Para Olha só o que você está fazendo O que você está fazendo? Primeiro meu pai Depois dessa marca Meu Deus do céu O que mais vai acontecer Na minha vida? Saruto Olha o que você está fazendo Saruto Você não está vendo O que você está fazendo? Ai meu Deus A marca está me deixando louco Já Vou mostrar aqui Saruto Vamos fazer o seguinte Vamos testar só mais uma vez O que? Vamos testar só uma vez Esse poder Vamos lá Você Lá para lá Vai Teste o seu poder Vai Aonde? Para cá Para cá mesmo Vai Já vai Meu Deus O que você está fazendo? Meu Deus Saruto para Saruto Meu Deus Saruto para com isso Ai eu não consigo Vou voltar Saruto o que você está fazendo? Ai eu vou parar Vou parar Vou parar Vou parar Meu Deus Que isso Meu Deus Que poder Você abriu uma cratera gigante aqui no meio Que poder É esse? Meu Deus do céu Eu não estou sabendo lidar com isso Você acha que meu Deus No sonho Ele falou que eu ia Sei lá Ter o poder de um deus Eu sei que Eu ia saber como é ter o poder de um deus Sei lá Ele me falou isso Aquele cara Eu pensei que a gente tinha destruído ele Como é que ele conseguiu voltar? Ai meu Deus E agora O que eu vou fazer com essa marca? Como que eu vou para a escola assim? Eu vou com essa marca aí na minha mão? Se não existe algum jeito de controlar ela De um jeito remoto Ai tá Então você precisa Eu vou sei lá Vou ficar em casa Porque eu não vou na hora com essa marca Tá Toma cuidado, tá? Ai tá Toma cuidado Para Meu Deus Meu Deus Eu vou para a casa Eu vou para a casa Eu vou ficar estancando lá Meu Deus do céu Não Essa marca não Não pode ser Não pode ser Não pode ser